Um homem foi preso pela polícia lá de Goiás, acusado de matar diversos animais para forçar a ex-companheira a responder suas mensagens. A vítima passou a receber as fotos enviadas pelo ex para torturá-la psicologicamente. Dentre as imagens, ele compartilhou fotografias do coelhinho de estimação da vítima, já sem vida. Aí, diante desse ato cruel, a mulher ficou desesperada, em seguida recebeu mais imagens perturbadoras, dessa vez retratando as calopsitas. São aqueles pássaros, né? É, o que tem um topetezinho muito fofo. Só que elas estavam, né, mortas numa situação de muita crueldade. Ai, meu Deus do céu. Tudo isso para que respondesse as mensagens dele. Ó, o delegado Rony Loureiro, que acompanhou os detalhes dessa prisão, fala aí para a nossa reportagem. Vamos acompanhar. Relatou que seu marido, que trabalha em outra cidade, retornou do serviço hoje cedo. E, desde sábado, após ela ter sofrido ameaças, injúrias, ela se afastou dele. E, desde então, ele vem tentando contatos. E só hoje que ela permaneceu online, no WhatsApp, e ele, percebendo, começou a mandar mensagens e fazer ligações insistentes a ela. Como ela não atendeu, para forçá-la a um contato, ele ateu fogo na roupa da vítima, calçados, vestuários e mandava fotos para ela. Ainda ela não atendeu e não falava com ele, ele passou a ameaçar, abater seus animais. Ela não atendeu, ele resolveu abater o coelho de estimação dessa mulher, que ela recebeu para tratar, inclusive, uma depressão, que ela vinha sofrendo. E também abateu duas calopsitas desta vítima. Primeiro, ele mandava foto dos animais vivos e depois dos animais mortos. A partir desta notícia, com a informação de que ele poderia estar na rodoviária de Lusiânia, porque ele iria se dirigir ao seu trabalho, na cidade de Silvânia, policiais civis montaram equipe e foram em diligência. Chegando à rodoviária, ele percebeu a aproximação da viatura e, no momento da abordagem, prendeu fuga, ali para o setor leste. Policiais o acompanharam e, com o auxílio, inclusive, da população, porque ele atravessava por lotes baldios e também residências que não possuíam muros, até que conseguimos localizá-lo num terreno, numa área de mata e ele se encontrou, se encontra agora preso por maus-tratos animais, com causa de aumento, porque os animais foram abatidos, por dano, porque queimou a roupa e vestuários e calçados da vítima, por ameaça e injúria. Todos esses crimes, somados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ultrapassam a pena de quatro anos, tentou fugir da polícia e é incabível qualquer outra medida cautelar de caráter pessoal, se não a prisão preventiva para preservar a vida, a integridade e fazer valer as medidas protetivas de urgência em favor dessa mulher. Olha, Eli... Esclarecimentos aí do delegado sobre esse caso, Renato, que é estarrecedor. De parabéns à polícia que conseguiu evitar um feminicídio, né? Seria o próximo passo. Eu queria fazer uma analogia aqui que eu considero muito grave, por incrível que pareça comum. A gente anoticiou aqui várias vezes, né? Ex-companheiros que mataram os filhos e depois a companheira. Você acabou de falar de evitar um feminicídio, né? E isso é mais comum que você imagina. Agora, o camarada, como não tinha filho com a companheira, com a ex-companheira, estava matando os animais dela, os animais que ela tinha pego. Ela talvez tratasse como filhos, né? Os animais também, tinha muito carinho, muito amor por eles. E ele se vingou num ato insano, cruel e até mesmo numa burrice dele, viu? Continua batendo nessa tecla, ele é burro. E eu vou chamar... Tchau. Tchau.